Há mais de 100 anos em Alfenas, o Colégio Sagrado Coração de Jesus mantém a tradição, se destacando no ensino de crianças e jovens da nossa cidade. Com uma estrutura ímpar e com profissionais capacitados, o Colégio Sagrado Coração de Jesus segue sua trajetória de sucesso. Venha nos fazer uma visita. Matrículas abertas. Colégio Sagrado Coração de Jesus, educando para a vida.